Fala galera, tô aqui com a turminha Coleta do Caju Se inscreva em nosso canal se você não é inscrito, deixe seu like aqui no nosso vídeo E vamos que vamos, meu povo E o balde aqui já está cheio Tem mais gente ali A doutora, tá ali também Não tem problema, pode ir, não tem problema não Uhul A doutora, tá ali também 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 vamos segundo antes achou papai como é teu nome rapaz se inscreve no nosso canal se você não é inscrito deixe seu like aqui no nosso vídeo e vamos que vamos meu povo é galera daqui a pouco sair um docinho aí doce de caju e já está começando a cheirar em é show papai e olha só galera o resultado aí do docinho melhor dizendo olha só galera o resultado aí da colheita do caju olha que doce delícia é show papai e eu que não sou bobo nem nada vou o que vou experimentar agora dá água na boca né não tem jeito não vamos lá eita nós pois é né galera agora eu vou fazer sacrifício né é sei que vocês aí estão com água na boca mas é assim mesmo valeu fala galera pois é esse aqui é o alto preço que a gente tem que pagar olha por morar no interior e cultivar caju né infelizmente vocês não vão poder experimentar né mas sintam-se contemplados logo logo a gente vai fazer o vídeo falando um pouco mais sobre o cajueiro fruto caju né a renda que ele gera no sertão aqui na caatinga é uma das árvores que realmente traz uma renda para as famílias que cultivam né tem fábricas de suco fábricas de doce né fabricar cajuina então ele movimenta bem a economia local em pequenas cidades né o sertanejo sertanejo o sertanejo que cultiva o cajuê principalmente o anão precoce ele tem esperança todos os anos que a sarta seja boa porque ela é que vai segurar a renda até o final do ano né começa mais ou menos aí no mês de de junho às vezes um pouquinho antes e vai até setembro outubro se o inverno for um inverno bom inverno que a gente fala é o período de chuvas né se for um período de chuvas bom vai até novembro ainda com a produção de caju então além de ter um doce maravilhoso também ajuda muito na vida do sertanejo e sem mais delongas vou eu aqui no meu doce de caju valeu paz e bem e agora vou eu um espetáculo sem igual fui se inscreva no nosso canal se você não é inscrito deixe seu like aqui no nosso vídeo e vamos que vamos meu povo e aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí